Quando você começa um projeto, quer reformar ou construir um imóvel, é comum que no meio do processo surjam dúvidas, principalmente quando você precisa ir a uma loja de material de construção para selecionar os produtos. É difícil, né? Pois é, na hora que você olha para o material e pensa será que ele vai ficar bacana mesmo na minha casa? Mesmo com a ajuda de um profissional, muita gente passa por isso. Qual é a sua maior dúvida na hora de comprar um material de construção? Ah, conseguir visualizar? Eu nunca consigo, assim. Queria aquela maquininha básica que faz o antes e depois para entender, porque eu não enxergo, eu não consigo ver nada. Normalmente é em relação à qualidade, né? Se aquilo ali realmente está compatível o preço com a qualidade do produto. A gente que é mulher sente muita dificuldade com isso e a gente também se sente meio que... Pode ser enganada, né? A pessoa empurrar qualquer outro tipo de produto com menos qualidade para a gente. Eu acho que as lojas de material de construção tinha que ter o produto, a amostra na parede ou no chão que a gente possa ver ele chegar para a gente e falar Ah, esse daqui, é isso que você está levando. Para quando chegar em casa a gente não ter dúvida. Porque dúvida acontece muito na hora de comprar. Sabia que já tem uma loja que faz isso? Não, não sabia. Então, tem que conhecer. Tenho que conhecer. Tenho que conhecer porque eu não sabia. Então, que tal visualizar o revestimento que você escolheu em ambientes assim, prontinhos? Eu escolhi este que imita o aço portém. Eu estou em um showroom com diversos materiais. São nove ambientes que simulam uma casa. Assim fica mais fácil de você visualizar o produto em relação à aplicação e como ele fica esteticamente. E agora ao lado do casal que está à frente da empresa Marcelo e Carol Gonçalves para falar do showroom e de todo o processo que foi para realmente realizar este sonho e oferecer para o cliente o que há de melhor no mercado. Foi realmente, Anny. Foi um sonho. Aos pouquinhos a gente foi construindo cada espaço realizando cada sonho e a gente tentou facilitar a vida dos nossos clientes. Porque é muito difícil quando você chega e vê uma peça de porcelanato imaginar como que isso fica ambientado, certo? Então, a gente tentou traduzir toda essa dificuldade em ambientes montados, com produtos de qualidade, com tudo aquilo que o mercado hoje em dia está oferecendo de melhor. Isso é interessante porque vocês contam aqui com materiais diversos que cabem em projeto residencial, comercial, corporativo. Então, não é só um segmento. Quem realmente está construindo, reformando, pode vir aqui que vai encontrar e ainda materializar aquilo que ele deseja no espaço. Exatamente. A Gonçalves está há 31 anos no mercado e a gente sempre procura inovar, trazendo sempre o que há de melhor no mercado para atender melhor o cliente. Esse trabalho feito aqui acompanha uma tendência de mercado. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Material de Construção da Grande Vitória, as lojas têm investido em conforto e atendimento diferenciado para movimentar e aquecer o mercado interno. Um projeto como esse, ele agrega valor porque ele mostra o potencial do profissional ao especificar o seu revestimento. Então, o cliente, ele chega aqui, ele tem toda a dimensão de como que o produto pode ser aplicado no seu ambiente. Então, isso agrega valor, agrega a estética, a funcionalidade do ambiente, que é muito bom. E é claro que de grandes projetos nascem grandes parcerias. Eu estou ao lado da Cátia, representando a Dalmobile, uma empresa de imóveis planejados. E daqui nasceu um grande sonho, né? Primeiro lá no esboço, desenhando tudo como seria há mais ou menos um ano atrás. Como que começou isso, Cátia? Isso mesmo, Anny. Mais ou menos um ano atrás. Eu acho que tudo começou. A primeira conversa, os primeiros encontros. E dali foram surgindo novas ideias, ideias do ensino de ideias. E hoje está aqui, pronto, esse projeto lindo, com esse público maravilhoso nos prestigiando. E tanto a Gonçalves quanto a Dalmobile, muito feliz por essa parceria. Esse showroom, esse projeto, realmente só vem a somar para nós, capixabas, que buscamos sempre inovação, né? Coisas diferentes e que agregam no nosso bem-estar. Isso mesmo, né? O clube cada vez querendo mais inovação. Então, hoje, o consumidor que vem aqui na Gonçalves, ele vai poder estar vendo toda a parte de revestimento, de piso, né? E também adequando os móveis. Para atender os profissionais da criação, para que eles possam levar para o consumidor, para o cliente deles, né? O consumidor final, o que há de melhor no mercado. Música 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 Música